Olha, um homem foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, os quase 30 quilos da erva do capeta e uma arma apreendida com ele estavam escondidos em uma mata fechada na zona rural de Ribeirão das Neves. Vamos lá, é que eu falo. Olha a quantidade de droga, todo dia tem apreensão. Vamos ver. São 28 barras de maconha, 49 buchas embaladas para venda, um revólver calibre .32, balança e centenas de pinos vazios usados para guardar drogas. Todo o material estava escondido em uma mata, um local de difícil acesso. Um esconderijo perfeito até então para os traficantes, mas que a polícia descobriu depois de uma denúncia anônima. Chegamos ao local e percebemos a presença de dois indivíduos. Esses indivíduos, ao perceberem a nossa aproximação, eles evadiram pela mata, fizemos a perseguição a essas pessoas e um deles conseguiu evadir, infelizmente. Sendo que um deles, o preso, ele foi localizado já em via urbana e foi trazido, retornamos ao local. Com as coordenadas do suspeito que foi detido, os militares encontraram o lugar exato onde parte da maconha estava enterrada. No interior dessa mata fechada havia uma clareira para toda essa preparação da droga. E parte dela estava enterrada? Sim, parte da droga enterrada e parte já em condições de ser fracionada. A origem da droga ainda vai ser investigada. O rapaz que fugiu já foi identificado. Temos a qualificação dele, é um alvo do GEPA, é um dos líderes do tráfico, um dos gerentes do tráfico no bairro Rosana.